Olá, queria agradecer aos membros da Sociedade Psicanalítica Online, a SPO, que me fez esse convite hoje para falar sobre um texto freudiano, que é esse aqui, Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto de 1926, é um texto complexo, longo, nessa edição da Companhia das Letras, ele tem mais de 100 páginas e, obviamente, eu não vou conseguir tratar de todos os aspectos do texto, que é um texto muito rico e que trata de, digamos, temas difíceis e cuja articulação é difícil também, né? Então, eu fiz algumas escolhas nesse tratamento desse texto. Mas eu acho que é um texto que pode ser considerado uma bibliografia freudiana fundamental, né? Talvez ele receba um pouco menos de atenção do que outros textos mais canônicos, mas, na minha opinião, é um texto muito importante para quem clinica a partir da psicanálise, porque, obviamente, a inibição e o sintoma e a angústia são, digamos, três pilares da clínica, né? Três elementos da clínica que aparecem demais, né? Então, de que modo o Freud os articula, né? Eu acho que ele faz isso de um modo bastante freudiano, que é tentar definir cada uma, cada um dos conceitos a partir de si próprio, né? Sem que eles dependam de uma ligação entre si. Então, o Freud vai tentar definir inibição de uma forma, sintoma de outra forma, angústia, etc. Mas, para mim, existe um tema que está, digamos, escondido nesse texto e não é totalmente declarado pelo Freud, mas é o tema do eu, né? Eu acho que ele consegue enlaçar o que se entende por inibição, sintoma e angústia, a partir de uma discussão sobre o que é o sujeito, na teoria freudiana, e o que ele está chamando de eu, e a partir da separação entre o eu e o id, né? Ou entre o sujeito e o inconsciente. E, ao trabalhar dessa forma, ele acaba vertendo a fundação de alguns conceitos fundamentais para a psicanálise, não só freudiana, mas também lacaniana, né? De inspiração lacaniana, que são a pulsão, o sintoma, obviamente, o gozo e o sujeito, né? O que o Lacan vai entender como pulsão, como sintoma, como gozo e como sujeito, tudo isso está muito nesse texto, já, né? Então, vamos lá. O primeiro termo a ser tratado pelo Freud é a inibição. E o que seria a inibição, né? Em termos muito práticos e muito claros, é quando um sujeito apresenta uma limitação numa função do eu, que o Freud chama de função do eu. O que seria isso? Ele dá alguns exemplos, né? Eu acho que o mais claro, e talvez seja mais próximo das pessoas hoje em dia, são algumas inibições com relação à comida, por exemplo, né? Inibições com relação à alimentação, em casos como a anorexia, os sintomas dessa, ou quadros desse tipo, né? Em que uma função vital, que é a nutrição, é envolvida em algum tipo de inibição, né? Então, o sujeito não consegue se alimentar, por exemplo. Mas existem outros tipos de inibição, né? A gente pode pensar no caso do Homem dos Ratos, por exemplo, no qual o paciente do Freud estava próximo a, digamos, fazer um passo, tomar um passo profissional na carreira dele, e aí ele apresenta uma inibição, né? Que é uma, digamos, um impedimento, né? Um sentimento de incapacidade de levar a cabo aquela função ou aquela tarefa, né? E o que o Freud tem a dizer com isso, a respeito disso, né? Ele diz que há aí uma espécie de desvio de função, né? O desvio da normalidade, né? Dessas funções. O que indica uma erotização dessa atividade, né? O que isso quer dizer? No caso da anorexia ou da bulimia, indica que existe um investimento libidinal no ato de comer, né? E que, portanto, essa função vital que é se nutrir, ela fica emboscada numa trama do desejo. E isso gera uma inibição por algum motivo que deve ser investigado em análise, né? Aí a gente já tem uma espécie de uma referência ao Freud do começo do século, né? Nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que ele, digamos, consolida essa ideia de que existe um corpo para a psicanálise, né? E que existe uma erotização do corpo, que é anterior à organização do eu, né? O que quer dizer que o que ele chama de gozo perverso polimorfo, né? Que é a pulsão anal, a pulsão oral, escópica, etc, né? Ou seja, que o sujeito funciona a partir da erotização desses orifícios do corpo, né? E que isso depois será organizado através da instituição do sujeito como um eu, né? Ou que naquela época o Freud chamou de uma organização genital do eu, né? E que aqui nesse texto ele volta a fazer menção a isso, né? Então aí já tem a primeira indicação de que é disso que se trata, né? O sintoma que escapa a normalidade está enroscado numa formação de um eu não muito bem sucedida, né? E o que depois com Lacan essa ideia vai se generalizar, né? Nenhum eu é bem sucedido nesse sentido, né? Bom, então isso foi a sua concepção de inibição, né? Que é, acho que assumidamente, uma ideia um pouco, um conceito fraco, né? No texto. Porque logo em seguida ele vai tentar, o Freud vai tentar teorizar a respeito do sintoma. Ele vai basicamente dizer que o sintoma é uma inibição, digamos, potencializada, né? O que quer dizer que o sintoma é uma erotização do corpo como uma conversão estérica, por exemplo, e que muitas vezes impede, digamos, a função normal de alguns órgãos, né? Como a locomoção, como era o caso de muitas estéricas daquela época, né? De ter paralisia, etc. E o que se descobre em análise exatamente é que essas conversões que eles chamam, que eles chamavam na época, esses sintomas de conversão, tem a ver com o conteúdo reprimido, né? Então, aqui, o que se tem à frente, né? Dessa discussão é, como eu disse antes, o processo de separação do eu e da coisa, né? Ou do eu e do id, do inconsciente, né? E o Freud chega a se referir a isso, ao sintoma mais especificamente, O Freud se refere ao sintoma, na página 28 dessa edição da companhia, como um corpo estranho que incessantemente gera estímulos e reações no tecido em que se incrustou. Olha que definição extremamente interessante, né? Aí já tem um pouquinho do que se tornará, né? No Lacan, o objeto A. E tem, assim, essa ideia de que o sintoma, ele é um resto desse processo de separação do eu e do id, né? Ou do sujeito e o inconsciente. Ou, de alguma outra forma, a própria formação do inconsciente, né? Que é concomitante à formação do sujeito. O eu, nesse caso, seria o locus de descarga ideal e de sintetização ideal da libido, mas, nesse processo de separação e diferenciação do eu e do inconsciente, há restos, né? E esses restos são sintomas que ficam incrustados no sujeito como corpos estranhos a ele. E eu acho que, nesse ponto, o Freud imagina que é possível, através da psicanálise, que esses sintomas sejam incorporados à organização do eu de modo que o sintoma desapareça, né? Enquanto para Lacan, e sobretudo no último Lacan, no Lacan mais da década de 70, torna-se cada vez mais claro de que, no fundo, é o sujeito que vai desaparecendo em benefício do sintoma, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas a raiz é possível rastrear para essa discussão da separação entre eu e supereu, entre eu e inconsciente, né? Supereu entra aqui também. E aqui a ideia do sintoma como compromisso, né? Que não é a primeira vez que isso aparece no Freud, mas é uma ideia fundamental também, né? Que é a ideia de que o sintoma reflete uma perda. Ou seja, ele reflete uma concessão que o sujeito faz para a formação do seu inconsciente e da sua própria subjetividade. O que isso quer dizer? Eu acho que com a discussão da angústia isso vai ficar mais claro. Mas aqui, quando ele discute, quando o Freud discute o complexo de édipo, já se torna um pouquinho mais palatável, né? Essa ideia. O Freud afirma que nem todo sintoma nasce do complexo de édipo. O complexo de castração não é, digamos, toda a repressão, né? Ou não é capaz de reprimir toda a libido, né? Algo resta dela. Mas ela é como se fosse a via régea da repressão, né? E por isso a importância do complexo de castração como uma perda de gozo para a formação dos objetos e para a formação do sujeito. Ou seja, está implicada aqui uma ideia de separação, né? Entre o sujeito e os seus objetos ou o sujeito e a mãe, né? Como ele vai falar posteriormente a respeito da angústia, né? Então fica clara essa ideia da castração menos como uma ameaça, né? Uma ameaça que só é percebida a posteriori, né? E mais como uma perda que depois é reinterpretada como uma ameaça de castração e cujo índice de verdade nesse sentido é a angústia, né? E é por isso que o Lacan vai dizer posteriormente que a angústia nunca mente, né? A angústia sempre fala a verdade na clínica, né? Porque a angústia diz respeito ao gozo aonde existe um gozo onde esse gozo não foi contido ou mortificado pela linguagem por exemplo ou pelo simbólico E aqui é importante porque que o Freud ele reitera tanto que o eu é a sede da angústia Enfim é uma afirmação complexa mas eu acho que tem a ver com essa discussão que se faz aqui Ele quer dizer com isso que não é do inconsciente que nasce a angústia Embora conteúdos inconscientes possam causar a angústia A origem da angústia é o eu porque é a partir dessa separação entre eu e o bebê e o mundo que a angústia nasce Então ela faz sentido apenas referida sobretudo se referida ao eu E porque também a angústia ela tem a ver com o próprio funcionamento do eu como instância repressora da libido etc Então por isso que o eu é a sede da angústia Aliás tem uma nota curiosa nessa edição que chama que reforça a ideia de que se trata de uma sede de um lugar e não da sede que é escrito da mesma forma mas que poderia ser vida como o eu é a sede da angústia que é uma baita interpretação também Enfim aí o Freud entra numa discussão bastante interessante sobre o que seria a angústia qual seria a sua origem digamos fisiológica existe uma teoria do Otto Henck sobre a angústia ser um resquício do nascimento de uma experiência traumática no nascimento e o Freud não chega assim a refutar isso mas acho que ele deixa claro que não se contenta com essa com essa ideia ele meio que aceita essa hipótese do nascimento como digamos modelo fundamental da angústia mas ao fazer isso ele estratifica a angústia uma angústia primeva que teria a ver com esse acontecimento do corpo que seria propriamente a separação do bebê e da placenta principalmente no momento em que o bebê é obrigado a dar esse primeiro respiro esse tipo de palpitação do coração e o tipo de de ir em direção ao ar de fazer esse gesto de direção a a respiração se assemelharia muito ao que depois são sintomas fisiológicos da angústia então tem uma espécie de uma pista de que tem algo a ver com isso para o Freud mas eu acho que mais importante do que é isso é a ideia de que para o Freud existe um circuito secundário da angústia que diz respeito a separação entre o sujeito e o objeto que digamos é exemplificado tem o seu exemplo mestre na separação do bebê com a mãe ou do bebê da mãe mas o Freud vai dizer bom é impossível que o bebê no momento em que ele nasça ele tenha essa essa ideia da mãe como objeto para ele não existem objetos ainda e aqui torna-se importante algo que vai ficar muito claro depois com Lacan que é a incidência da linguagem bom então tem essa ideia de que a angústia se vincula ao complexo de édipo de alguma forma porque o complexo de édipo é o momento de separação do objeto por excelência é o momento em que a criança abre mão do seu objeto a mãe em troca de algo que é o falo ou seja a castração é a via reja do compromisso do sintoma como compromisso é o exemplo máximo do sintoma como compromisso que é algo que o Freud também ressalta nesse texto porque somente através de uma concessão desse gozo é que é possível substituir a mãe por exemplo por outras mulheres então é possível conceber a separação desse objeto em troca de uma circulação de objetos ou seja é possível que o sujeito conceda separar-se desse objeto primordial em troca dessa possibilidade de colocar-se num mundo em que há outros objetos de prazer e de satisfação e que possam substituí-lo e aqui é importantíssimo isso porque o Freud afirma diversas vezes que o sintoma é uma substituição então aqui a gente tem esse gosto do que o Lacan vai chamar depois de metáfora e metonímia que somente a partir dessa concessão do sujeito que ele pode se colocar no mundo se não as consequências psíquicas são graves mas disso resta angústia desse processo de separação primeva do sujeito e objeto angústia é uma marca de gozo que o sujeito carrega dessa concessão dessa ideia de que ele perdeu o gozo de que ele deu algo eu sempre gosto de comparar isso como um empréstimo a juros perdidos a um prazo jogado lá pra frente algum dia ele vai reaver esse empréstimo mas no fundo é só uma promessa não há garantia nenhuma o que ele vai recolher o sujeito recolhe ao longo da vida são pequenos objetos ou juros desse primeiro empréstimo primordial e por isso que o Freud fala na página 110 que a angústia é como uma vacina contra um mal maior o que seria esse mal maior seria digamos uma angústia levada a sua maior potência que é a própria confusão entre o sujeito e esse outro ou a indistinção entre o sujeito e o outro então o mal maior seria a não formação do eu ou a não formação do sujeito a inexistência do sujeito né então o Freud deixa claro que o sujeito dá os anéis para não perder os dedos né e nesse sentido a perda do anel é a angústia que resta e resta até como circuito pulsional e como ferramenta de educação digamos da libido né por isso que o Freud no final do texto vai comparar esse processo de educação da angústia como uma educação da pulsão de morte como ele trabalha no além do princípio do prazer né quando ele vai falar do Freud do jogo das crianças que joga um objeto longe para depois ir buscar que é um trabalho da da ausência né da ausência do objeto inserir no simbólico a ausência do objeto né e isso é promovido pela angústia de forma paradoxal porque a angústia instaura uma defesa digamos do sujeito né ela instaura esse ímpeto de defender-se contra ela e portanto de recobrir esse vazio né então o sujeito é impelido pela angústia a contornar o vazio e dar um contorno simbólico a ele né então aqui a gente vê de uma forma bastante lacaniana como a angústia está no centro desses três registros né do real do simbólico e do imaginário vou até colocar aqui o novo rumeno como que o objeto A está no meio disso né porque o objeto A é o tanto o índice da angústia quanto o índice da presença do objeto né ele ocupa essa dupla função de de fronteiriço entre os três registros né e é interessante que aqui o Freud organize o texto numa tríplice conceitual né que é a inibição sintoma e a angústia que a gente poderia também é digamos correlacionar a esses três registros lacanianos né a inibição como imaginária o sintoma como simbólico e a angústia como real mas isso é tópico para outro para outras discussões bom eu acho que é isso é novamente agradeço ao pessoal da SPO e a todos os meus seguidores e quem quem quer que seja que esteja me encontrando através desse vídeo ok um abraço e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto